Nós nos encontramos aqui no escritório do advogado Cássio Remes, que foi assassinado em setembro, onde a mãe de Cássio, Francisca Remes, a Chiquita, foi eleita ontem como a vereadora mais bem votada dos últimos anos aqui em patrocínio. Ela vai conceder esse convite para a entrega da coletiva para falar sobre a campanha política deste ano. Para você, a Chiquita, a vereadora mais votada nessas eleições deste ano. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, nós queremos agradecer a todos vocês a presença aqui e agradecer de forma especial a toda a minha família, o apoio que eu tive para poder chegar até aqui, ao meu esposo, filho, noras, os meus cunhados, sobrinhos, todos que participaram dessa jornada comigo, me dando um apoio, me dando uma cobertura para que eu pudesse lograr êxito nesse momento. E agradecer a todos vocês também, que me receberam de forma tão carinhosa, tão especial nas suas casas, que me trataram com tanto carinho, com abraço. Então, muito obrigada, muito obrigada a cada um de vocês que, ao designar o voto, lembraram da minha pessoa, que compartilharam a minha dor. Muito obrigado mesmo. Francisco, a sua eleição se deve ao seu filho ou se deve à revolta que o povo sentiu nas eleições? Bom, o que eu entendo é que, nesse momento, realmente nós ficamos consternados com a atitude, com o que foi feito com o meu filho. Então, eu tive que comprar coragem, eu tive que comprar muita força para poder chegar e encarar uma campanha. Não foi fácil. E aí, eu não podia deixar o nome do meu filho, nem a voz do meu filho calada. Ninguém ia calar a voz do meu filho, nem vai calar. Então, foi isso que me levou a encarar essa campanha. Só isso. Qual que é o seu sentimento pós-tragédia e pós-campanha também? Meu sentimento é, assim, muita dor, né? É uma mistura de sentimentos. Porque, ao mesmo tempo que a gente comemora, queria ter uma alegria completa de comemorar uma vitória, a gente lembra que ele poderia estar aqui. Aí, a dor vem e a gente faz força e lembra dele e vai em frente porque é isso que ele queria. Ele não quer, não nos quer deitado, não nos quer triste. Ele quer que a gente leve avante tudo que ele programou e que ele pensou em fazer. Chiqueta, se uma colação na Câmara, é lógico que vai ser de oposição e tal, vai ser muito combativa, porque a oposição ficou ainda mais reduzida nessas eleições, né? Como é que vai ser? Eu acho que, eu entendo, que Câmara Municipal é um poder independente de Prefeitura Municipal. Então, não deveria ser só eu que deveria fazer oposição. Não oposição. Mas eu acho que a Câmara faz análise de tudo que o governo encaminha para lá. E nós temos que ser um poder independente. É isso que se pede. Que Câmara Legislativa, Judiciário e Executivo sejam independentes. Então, o que eu vou procurar fazer é analisar tudo que for encaminhado para lá. O que for bom, é com certeza que será aprovado. Agora, o que merecer uma análise melhor, merecer um cuidado melhor, nós teremos uma assessoria jurídica para isso. vai me assessorar nesse momento, para que eu possa designar meu voto, para que eu possa fazer com mais segurança. Então, não precisa, eu entendo que a gente não quer fazer uma oposição acirrada, eu não quero nada disso. Eu quero só fazer o meu trabalho. E o meu trabalho é analisar e fiscalizar os recursos públicos e a aplicação deles. Onde vai ser aplicado. E isso deve ser dos 15, não só eu. E agora eu vou contar com a companhia do meu cunhado, que a graça de Deus foi eleito junto comigo. O professor Alexandre também, que nós ficamos muito felizes com a vitória dele. Mas eu espero que os outros também tomam o mesmo procedimento, que é o que a gente espera de um poder legislativo nessa cidade. Qual a sua primeira meta como vereadora, mais votada do município, da história, por ser uma mulher? Qual a sua meta de início, para dar início ao seu governo? Olha, o que eu preciso, o que eu mais penso é na dor que eu sofri. Então, o que eu quero acolher primeiramente são as mães que sofreram a mesma dor que eu. Independente de ser da forma que foi o meu, mas você perder um filho, é uma dor irreparável. Eu nunca achei que passasse por isso, né? E da forma que foi, então foi mais traumática ainda. Então, a minha primeira vontade é acolher todas as mães que sentem a mesma dor que eu. E, diante disso, fazer um trabalho para que a gente possa, assim, acolher uma dor da outra. Que isso faz falta. Então, tem mães que não têm apoio psicológico, não têm apoio nenhum. E aí sofrem essa dor sozinha, entram em depressão e não tem ninguém para cuidar delas. Porque, assim, a família vai ser compreensiva conosco durante algum tempo. A hora que a gente começa a chorar demais, né? Aí já não tem, não tem mais a mesma possível, eu acho. E se eu escutei um dia... Desculpa. Da Nair Bela. Ela perdeu um filho e aí ela falou que chorou, chorava depois no banheiro. E aí eu quero que essas mães chorem comigo. Sabe que a gente tem uma união. Venha. Uma vai calentar o coração da outra. Esse é o meu primeiro intuito. Você tem o esposo seu, o Marcão, que também já foi vendedor por duas legislações. E ele vai ser um grande suporte para você também nos bastidores. Ele vai trabalhar com você, no seu escritório? Ele vai me dar um apoio. Ele vai me dar um apoio que todos nós vamos agradecer. Eu, sem ele, não estaria aqui. Então, ele é o primeiro que vai estar junto comigo. Porque a experiência que ele tem no legislativo, eu ainda vou levar algum tempo para poder ter. Então, ele é o meu braço direito, vai ser sempre. E ele vai estar comigo no meu gabinete, a todo momento. Então, nós vamos dividir essa responsabilidade que, nesse momento, oficialmente só eu assumo. Mas ele vai me ajudar muito e vai dividir comigo. Francesca, você, nas últimas campanhas, esteve ao lado do seu filho trabalhando, a gente sabe. E agora você teve que fazer uma campanha. Praticamente você e com os demais familiares que estavam com você. Queria que você fizesse um balanço desta campanha. E o que o povo de patrocínio pode esperar de você a partir de agora? Olha, essa campanha foi atípica. Não tem nem como não ser. Então, eu tinha que comprar coragem todo dia para sair da cama e seguir em frente. Ir lá e buscar os eleitores e falar da minha proposta. Do que eu pretendia fazer. E, né, com a ausência dele, mas substancialmente assim, essa foi, eu tive que suplantar a minha dor. Eu tive que deixar ela escondidinha por um tempo e aí sim seguir em frente. Então, essa foi a diferença das outras campanhas. Essa foi atípica. E eu não, muitas vezes as pessoas falam que eu poderia estar aproveitando desse momento. Quem diria eu, né, aproveitar de uma coisa dessa. Isso era nunca e ele deixou designado que se ele não estivesse aqui, seria eu. Qual era a outra opção que eu tinha? Ele deixou registrado no cartório eleitoral o meu nome com o número escolhido. Então, como que eu poderia fugir dessa responsabilidade? Nunca. Nunca, 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 nunca. Ele vai ter em mim sempre o que ele esperou e sempre o que ele teve, né? Que foi um amparo durante as campanhas, durante toda a vida dele. Então, se tem uma coisa que eu carrego comigo, é a consciência tranquila. Que, com a graça de Deus, ele nunca me pediu nada que eu não fizesse, que eu não estivesse ao lado dele. Sempre. Sempre. Chiquita, de onde veio toda essa sua força para participar do pleito eleitoral, mesmo após a perda de seu filho? De Deus. Com certeza. Eu entendo também que Deus usou, de uma forma muito diferente, uma missão. Que agora, ele me deixou uma missão e eu vou seguir em frente. E Deus me pôs em pé todo dia. Todo dia, todo dia. Ele vai colocar, vai continuar me colocando. Porque eu preciso ser a voz das pessoas que não tem voz e não tem vez. que o Cássio defendia, que durante a campanha eu encontrei tantas nos bairros mais humildes dessa cidade. Seu filho vinha na minha casa, seu filho almoçava aqui, eu nem sabia. Seu filho me dava carona na rua, se me visse, é a pessoa mais simples do mundo. Então, esse trabalho eu vou continuar fazendo por mim, por ele, pela cidade, as pessoas podem esperar de mim, se eu puder, até mais do que ele fez. Assim, uma forma carinhosa que ele tinha com todo mundo. E foi Deus, foi Nossa Senhora que me carregou no colo esses dias. Me carregaram no colo. Não foi de outro jeito, porque eu mesma estranhava. Eu não conseguia entender como é que eu tinha tanta força, com tanta dor. Porque, para uma mãe, natural seria deitar e entrar em depressão. Não. Eu levantei e fui atrás do sonho dele. E é isso que eu quero. Só virar uma nova missão na minha vida agora. O que é que você achou da entrevista, do depoimento do prefeito ontem, depois de eleito, após a eleição e tal, comemorando a eleição, que tem razão de comemorar, mas o fato de homenagear o irmão. Olha, Luiz Antônio, eu achei de uma infelicidade, porque isso a gente viu na imprensa hoje. Toda a imprensa do país inteiro falou sobre isso. Ele agradeceu um irmão que o último ato dele na prefeitura foi assassinar meu filho. Por mais que ele tenha feito nessa cidade, por mais obras que esse irmão tenha feito, ela ficou manchada de sangue. Para sempre. Então, foi infeliz demais, sabe? Isso traduz a falta de maturidade que ele tem, infelizmente, a falta de humanidade. De humanidade e, assim, com a dor do próximo. Com a dor do próximo. Porque, no mínimo, ele tinha que ter compaixão com a nossa dor. Com a nossa dor. Porque eu não quero isso na família dele nunca. Ele perdeu um filho, nunca, ninguém deles. Entendeu? Então, assim, e se isso viesse a acontecer, ele exigiria respeito com a dor. Então, ele não nos respeitou na nossa dor, mas... E ainda as pessoas que estavam com ele ainda aplaudiam. Isso é uma coisa, assim, que nos deixa tristes. Que são pessoas que estão com ele, que não sei o que tem no coração, sabe? Parece que não tem compaixão com a dor do próximo. Isso me deixa triste, né? E também eu gostaria de falar com ele que... Parece que ele teve em torno... Eu não acompanhei com precisão, mas em torno de 25 mil votos, não sei. Então, isso representa 25% da população. Então, não é maioria. Não é. Então, a maioria não quis se pronunciar, não votou nele, que é 75% da população. Essa maioria eu vou representar. Eu estarei lá para fazer isso. Então, eu peço a ele que tenha compaixão pelo próximo a partir de agora. Que essa dor, que ele possa refletir sobre isso e pensar um pouquinho a hora que ele for falar. Mesmo que ele sentir, ele pensa um pouquinho antes de expressar. Porque também a gente sai da boca que vem no coração, né? E eu acho que ele precisa um pouquinho de mais naturalidade. Só isso. E eu acho que se Deus conduziu ele novamente ao poder... Porque tudo é de acordo com a vontade de Deus. Se ele foi conduzido ao poder novamente, ele aproveita essa chance. Porque Deus está dando uma nova chance para ele para fazer tudo o que ele não fez durante quatro anos. Que foi olhar o próximo com o olhar de humanidade. Bom, Paulo Roberto dos Santos, você que fez aí a promoção do governo... Nesse mandato, que você fizesse primeiramente um balanço dessa sua campanha. Falando um pouquinho sobre a sua reeleição. E também o que o povo de Patrocínio pode esperar a partir de agora. Bem, boa tarde. Realmente é um prazer estar aqui com todos vocês mais uma vez. A gente realmente... Nós fizemos uma campanha limpa. A minha candidatura em 2016. Eu fiz um trabalho nesses três anos e dez meses. Realmente um trabalho honesto, sincero. E a gente sempre falava na rua. Que nós nunca participamos de nada errado dentro da Câmara Municipal. O nosso trabalho foi tão bem feito que avalou os adversários. Na última semana nós tivemos muitas fake news a respeito do meu nome. Disseram que eu estava preso, que os meus votos não iriam computar, que eu estava caçado. E isso nos deixa tristes. Quando a justiça sabe quem que faz esse tipo de coisa na cidade de Patrocínio, ainda deixa fazer. Isso aí realmente atrapalhou muito a minha campanha. Fora alguns servidores que estão apastados da prefeitura e que irão voltar tudo agora em janeiro, procurando os eleitores da gente, oferecendo emprego, oferecendo dinheiro. Isso infelizmente ainda existe na cidade de Patrocínio. Nós deveríamos realmente pensar numa política honesta, uma política sincera. Eu ainda acredito que no futuro ainda teremos sim uma política sem corrupção, uma política que não dê cestas básicas, que não dê dinheiro, não dê bujão de gás. E tenha gente mais leal. Que essa campanha realmente, a deslealdade dos adversários, foram grandes. Isso aí nos entristeceu muito. Mas quero agradecer a todo cidadão patrocinense pela votação que eu tive. É lógico que a gente esperava mais, mas eu sou muito agradecido a todos eles. Aqueles que acreditaram no meu trabalho, os meus amigos, meus companheiros, os 650 votos que nós adquirimos, com muito trabalho e muita dedicação. E aqueles que acreditaram nas fake news, que da próxima vez realmente prestem mais atenção, acredite no seu candidato, que a gente fez um trabalho honesto. A gente trabalhou com dignidade, com humildade e realmente nós, em todos os locais que eu fui na cidade de Patrocínio, foi muito bem recebido e sempre com elogios. Isso aí nos engrandeceu muito e estamos realmente preparados para mais quatro anos na Câmara Municipal. Pode ter certeza que iremos sim fiscalizar o trabalho do prefeito, do jeito que deve ser fiscalizado, que muita gente, eu acho que ainda não sabe qual é a verdadeira função do vereador. Muita gente acha que a gente está lá para passar na frente uma consulta, é passar na frente uma cirurgia, é arrumar emprego. Isso não é a nossa função. A nossa função lá dentro é fiscalizar coisa que nesses três anos e dez meses não foram feitas. E vocês mesmos da imprensa sabem disso, que nos dois primeiros anos não foi, todos os requerimentos de formação que foi na Câmara Municipal foram negados. Nenhum foi aprovado nos dois primeiros anos. Isso aí é uma falta de fiscalização muito grande. E nós pretendemos sim. Não vem falar que nós somos fracos, a oposição não só com três, que nós vamos virar nove, dez adentro. Pode ter certeza disso, que o trabalho irá realmente acontecer e acontecer de uma forma digna, honesta, e que nós vamos sim fiscalizar a partir do ano que vem com um jurídico forte e com alguém realmente que possa nos dar respaldo dentro da Câmara Municipal. Você espera uma universitatura difícil nesses próximos quatro anos aí, devido ao CCI, um número bem menor do que a situação? Nós enfrentamos isso aí durante esses três anos, esses quatro anos aqui, que realmente era quase que a mesma coisa, né? Sai o doutor Ali e entra a Chiquita, que a gente espera realmente muito, né? A Chiquita é uma pessoa diferenciada, pode ter certeza disso, e vai nos ajudar junto com a gente. Lá nós vamos trazer uma posição mais forte. Não é dizer que o doutor Ali era fraco, mas nós vamos manter esse trabalho, igual foi feito nesses três anos e dez meses, que nós sofremos muito lá dentro, onde a gente vê realmente uma Câmara apagada. Eu creio que não vai mudar muito isso nesses próximos quatro anos, que realmente eu acho que não entrou ninguém de respaldo que possa brigar e falar contra o prefeito. Infelizmente nós temos um chefe do Executivo que não impõe respeito, ele impõe medo, e os vereadores têm medo dele. Então isso aí a gente já sabe disso, e infelizmente o cidadão patrocinense vai continuar com mais quatro anos. O Pachita, os vereadores que foram eleitos, os novos agora, que são da base, aliados do governo, vamos dizer dessa maneira, estavam ocupando, ou ocuparam cargos públicos. Estavam antes da descompatibilização em secretarias, ou em superintendência, como foi o caso aí do PROCON, como o Balina deixou para assumir uma cadeira na Câmara Municipal. Só que sua avaliação, estudou você como atual vereador, dessa eleição desses vereadores, esses novos que chegam agora, que estavam ocupando esses cargos na Prefeitura de Prevície e no Escalão. É, Matinho, isso é outra coisa que eu acho que tinha de acabar. Eles usam a máquina para serem eleitos. Isso aí é um absurdo. A gente vê aí que a gente anda muito na zona rural. Rapaz, quantos locais? Tem local que eles fizeram represa, que gastou três dias de uma giratória para fazer. Que custo tem isso para a Prefeitura em troca de dois, três, quatro votos? Então esses pessoal, eles usam a máquina para ser alergia a vereador. Isso aí é lá que a Justiça deveria fazer alguma coisa, porque é até uma luta desleal. Outros usam a educação, outros usam a saúde, principalmente na saúde. A saúde é a coisa que é mais usada dentro da Prefeitura para eleger um vereador. Isso aí eu acho que a gente tem mais clareza. Igual eu mesmo fiz um requerimento de formação em 2017, se não me engano, pedindo a lista de cirurgias, de exames e me foi negado. Para justamente acabar com esse negócio do vereador chegar lá e passar uma cirurgia na frente de alguém que pode ter que estar mais necessitando da cirurgia. Chega um amigo, você vai lá e pede, e é aprovada essa cirurgia, quando tem 50, 60 na pila. Isso aí nós esperamos também que o Ministério Público faça alguma coisa que pelo menos diminua esse tipo de candidato, que realmente é desleal com os outros candidatos. Sanchita, como é que vocês pretendem mobilizar a oposição, que é pequena e tal, a mobilização é fácil, mas de que forma vocês, se você já tem experiência de 4 anos e tal, com a oposição, como é que vocês pretendem fazer uma oposição um pouco mais forte agora? Bem Luiz, a primeira coisa, a Chiquita já falou aqui, nós vamos contratar um jurídico forte. Porque infelizmente na Câmara Municipal, o jurídico da Câmara, eles acham que é jurídico do presidente da Câmara Municipal. É outra coisa também que a gente tinha de acabar, tinha de colocar a gente na concursada, que aí acabaria com isso daí. Que a Câmara tem hoje, se não me engano, 3 advogados, e eles acham que trabalham só para o presidente da Câmara, eles têm que aprender que são funcionários dos 15 vereadores. Então nós iremos procurar fora da Câmara um jurídico forte que possa nos assessorar, e a gente levar esses projetos mais polêmicos, e ele realmente possa nos instruir como que a gente vai fazer, que aí sim nós vamos poder fazer uma oposição mais forte do que foi feito nesse governo de 2016 e 2020. Partido, o que você esperava fazer nesse seu mandato de indigência que não foi possível ser feito, e que a população de patrocínio pode esperar de você nesse próximo mandato? Fiscalizar. Foi uma Câmara que não fiscalizou o prefeito. O prefeito foi fiscalizado em momento algum. Ele trabalhou uns 4 anos, realmente, tranquilo, sem nenhum tipo de medo, e sempre intimidando a Câmara Municipal. Nesse período você tentou fiscalizar o prefeito? Durante os 4 anos nós tentamos fiscalizar, fizemos requerimento de informação, foi negado, e você pode ter certeza que todo requerimento de informação polêmico que estiver de 2021 a 2024 vai ser negado, porque tem maioria na Câmara e ele não vai deixar aprovar os requerimentos. E sem requerimento é difícil de você realmente fiscalizar. Ainda mais um prefeito que tem 30% do orçamento para fazer o que ele quer. Fica mais difícil ainda da gente fiscalizar um prefeito desse, que vai agora para a Câmara. Se não me engano, essa semana ou semana que vem, a lei orçamentária, onde ele está pedindo 30% do orçamento de 407 milhões de reais, que dá em média 121 milhões para gastar do jeito que ele fizer de uma vez só. Isso aí realmente é inadmissível e pode ter certeza que não é fácil você fiscalizar um prefeito que movimenta tanto dinheiro sem ter que dar satisfação à Câmara Municipal. Bagita, você acha que fizeram uma campanha defamatória à sua pessoa, ao seu cargo de vereador, para que você tivesse esses 650 e poucos votos? Você acha que se não fosse essa perseguição por parte do Executivo, se fique mais voto? Pode ter certeza, Agostinho. A perseguição foi grande. As fake news foram realmente abusivas, e sempre atingindo o meu eleitorado. Porque eles conhecem o meu eleitorado, eles sabem onde que a gente tem mais votos. E, infelizmente, tem gente lá dentro, que hoje está fora, mas vai voltar em janeiro, você sabe muito bem de quem que eu estou falando, que ficou por conta disso 24 horas por dia. Enquanto a gente fazia um trabalho, eu desmanchava atrás. Mas isso aí, eu acho que a justiça está lá em cima. Deus está olhando para a gente, portanto, não consegui me tirá-la de dentro. Com todos os esforços que eles fizeram, eu ainda consegui estar dentro mais quatro anos e para trabalhar em pró-do-cidadão patrocinense. Pode ter certeza disso. Em pró-do-cidadão carente, em pró-do-emprego do nosso povo, em pró-realmente que Patrocínio volte a crescer e seja a sociedade maravilhosa que nós temos aqui dentro de Patrocínio. Em referência aos lotes que foram vendidos, aqui com Suíça Avenida e outras obras, está sendo fiscalizado esse dinheiro? Sim, portanto, esse dinheiro a maioria dele foi para o IPCEM, onde eles falaram que pagaram a dívida do IPCEM. Na verdade, eles venderam o patrimônio de patrocínio e depositaram no IPCEM. Onde até eu tenho que responder essa semana, que ele me pediu danos morais de 41 mil reais, porque eu falei que ele não estava repassando o dinheiro dos aposentados desde maio ou junho. Então, isso aí realmente nos deixa triste, porque hoje a gente não pode falar nada. Tudo que a gente fala é processo, ele tem realmente um jurídico forte. A prefeitura, se não me engano, deve ter de oito a dez advogados, onde ficam por conta de qualquer coisinha que a gente falar, principalmente aqui na imprensa, eles, para retrair a gente, eles vêm com processos em cima de processos e outros processos. Então, nós trabalhamos hoje realmente em cima de muita pressão. Isso pressiona a gente todos os dias. De todos os lados que você puder imaginar, nós estamos sendo pressionados. Mas, o IPCEM também vai passar e nós vamos realmente trabalhar em prol da nossa cidade. Esquilo, como é que está a cabeça, como é que está o coração para você que vai presidir a reunião que vai eleger a nova mesa de diretor na Câmara em janeiro? A cabeça está racional, agora o coração está apunhalado, né, Zé? Mas aí a gente, como eu disse antes, a gente compra forças, compra coragem e nós vamos fazer o que pede a nossa função, que é presidir a reunião de abertura, né, a primeira reunião da Câmara Municipal para a eleição do presidente da Câmara. Então, é assim que precisa, é assim que vai ser feito. Então, todos os dias eu peço a Deus que me dê cada dia mais sabedoria, mais discernimento e mais força, porque se ele me colocou nesse caminho agora, é porque ele me quer nesse caminho e eu vou servir a ele única e exclusivamente e vou fazer tudo o que tiver na minha função. E o racional vai agir, né, o coração fica quietinho, tem hora para poder trabalhar e a gente seguir em frente. Muito bem que você está acompanhando aí a professora.